E aí pessoal, bem-vindos ao canal Júnior Barreiros, mais uma vez os favoritos do mês, e agora março de 2018, né? Vários perfumes legais aqui pra vocês, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, e claro, você que gosta de perfumes, já se inscreve no canal, deixa o seu like e não deixa de clicar no sininho, assim você não perde nenhuma nova notificação aqui de novos vídeos do canal Júnior Barreiros, ok? Como sempre todos os meses, eu tô começando com uma indicação, uma sugestão de outro apaixonado por perfumes que tem conteúdos legais pra dividir com vocês. O pessoal gosta muito de assistir os vídeos no YouTube, assistem o canal do Júnior Barreiros, assistem outros canais de perfumes aí pelo YouTube também, mas tem mais coisa além disso. Eu vou indicar hoje o Henrique Perrella do site perfumedodia.com, perfumedodia.com, tá passando aqui já na legenda, eu tenho certeza que vocês vão adorar, gente, as resenhas do Henrique são maravilhosas, ele tem um conhecimento muito legal sobre perfumes, e assim como eu, é um cara que divide as opiniões, não de maneira assim, profissional, especialista, eu sou um perfumista, não, nada disso. Ele divide a opinião dele como um consumidor de perfumes, um apaixonado por perfumes, e claro, traz uma visão bem assim, nossa, né? Do dia a dia, como a minha, como a sua, tenho certeza que vocês vão gostar. Então acessa lá o site e tem também o Facebook, é facebook.com.br pddperfumedodia, certo? Vou deixar também aqui pra vocês verem. Se vocês não verem aqui, depois acessa a descrição do vídeo, porque, olha, o Henrique fala de perfume Eudora, perfume Boticário, perfume Baratinho da Avon, perfume Caro da Montale, Tom Ford, Amoage, então, assim como eu, ele também é muito eclético no gosto de perfumaria, perfumes masculinos, perfumes femininos. Cara, o Henrique é sensacional. Um abraço pra você, Henrique Perrella, sucesso pra você, e eu espero sinceramente, de coração, que os inscritos do meu canal possam acessar o seu site, possam acessar o Facebook e conhecer um pouco mais sobre a perfumaria com a maravilhosa visão de perfumes que você tem, tá certo? Grande sucesso, um abraço, Henrique. E vamos começar pelos perfumes femininos. Primeiro perfume que eu quero mostrar a vocês é o perfume da Natura, o Ilia Secreto, que eu recebi alguns dias atrás, não fiz resenha ainda dele. É um perfume, gente, muito, muito gostoso. É uma mescla de frutas roxas, eu não sinto lance de uva, né, embora seja uma fruta roxa. É muito mais o lance de ameixa, alguma coisa do tipo, que eu sinto aqui bastante, e eu sinto nota de café. Assim que eu borrifo, tá? Toco o perfume na minha pele, pá, eu já sinto a nota de café, que é muito perceptível ao meu olfato, eu tomo litros e litros de café, cara, qualquer nota de café tá lá no fundinho, engruvinhada dentro do perfume, eu identifico, é impressionante. E eu sinto essa nota, claro, não é forte, potente, mas ela tá presente aqui. Gosto muito, e ao contrário do que algumas pessoas comentam, eu não acho exatamente que é um perfume essencialmente noturno, não. Tanto que a minha esposa tem dado aulas, ela é professora, ela dá aulas na parte da manhã, tem dado aula tranquilamente usando esse perfume aqui, sem problema nenhum. Ela usa durante o dia de boa, tranquilo, tem feito muito calor aqui na minha cidade, e ela tem alcançado bastante esse perfume, Ilia Secreto da Natura. Outro perfume que eu quero citar pra vocês, que é inspirado, bom, precisa falar no que que ele é inspirado? No Good Girl, de Carolina Herrera, né? É o perfume Beauty Girl, Beauty Girl. É um perfume da Brand Collection, que foi mandado pra mim pelo pessoal lá da MAC Decants, certo? Vou deixar aqui na descrição o Facebook deles, pra vocês entrarem no grupo e adquirirem esse perfume que tá bem barato. Esse aqui é a minha filha, acho que vai secar o frasco. Ela tem usado muito, infelizmente não dá pra vocês verem, mas já deve tá mais ou menos por aqui, ó. Ela já usou bastante desse perfume, e ele é sim bastante similar ao Good Girl. Ele não tem a mesma performance do Good Girl, porém, é muito mais barato, dá pra usar no dia a dia tranquilo, e você não fica com aquele peso na consciência de sentar o dedo no borrifador. E tá pagando muito caro num perfume, viu? Outro perfume, gente, esse aqui já tô bem apaixonado, tá? Esse aqui vira e mexe, eu falo pra minha esposa utilizar, porque eu achei um perfume assim, cara, ele é extremamente coringa numa coleção de perfumes femininos, porque ele consegue atender tanto as mais jovens, as meninas, as moças de menos idade, quanto as mulheres com mais idade, mais maduras. Ele tem um quê de sensualidade sensacional. Favatonca, âmbar, tem um toque meio frutado de maçã, tem hora que lembra pera, alguma coisa de frutas, ele é muito gostoso. Não vou dizer que é um gourmand, mas tem hora que dá vontade de morder, sabe? Parece que dá vontade de mastigar. É muito gostoso. É o perfume Silhouette, de Christian Siriano, que é um fashion designer americano. Olha aqui, pra vocês verem, a tampa do perfume é isso aqui, gente. É sério. Não, fala se não dá vontade de comprar só em ver o frasco do perfume. Tanto a minha filha quanto a minha esposa usam direto e eu sempre tô pedindo pra elas usarem, porque é maravilhoso. Também vocês adquirem lá na MAC Decantes. Tá aqui o Facebook. Se não estiver passando aqui, tá na descrição, ok? Um abraço lá pra Sabrina, todo o pessoal da MAC Decantes. Esse perfume aqui merece ser conhecido por vocês, viu? Sensacional. Continuando aqui, eu vou mostrar pra vocês agora um perfume de nicho. Perfume da Aqua de Parma, o Dinepro de Sardenha. Dinepro de Sardenha. Dá uma olhada aqui. Vocês podem estar observando e falar assim, Júnior, mas caramba, como o seu frasco tá mal cuidado, olha, tá meio esquisito, tal, cadê a tampa? Esse aqui é um perfume tester, gente. O que que é? É um perfume de provador de loja. Quando você vai na loja provar os perfumes, não tem os perfumes lá pra você borrifar à vontade? Esse é um perfume daqueles, perfume tester. Por isso ele já tá na metade aqui, nesse frasco de 150ml. Eu conheço um rapaz, o Karar Hussein, ele tem um grupo no Facebook que chama The King of Tester. Vai ficar aqui na descrição também pra vocês entrarem depois. Ele só vende perfumes tester. Aí tem tanto perfumes Aqua de Parma, quanto Chanel, Givenchy, Dior, tem perfumes de todas as grifes mundiais e eu adquiri esse aqui com ele. Eu tava com muita vontade, nunca tinha tido, né, um perfume da Aqua de Parma, um frasco da Aqua de Parma e esse perfume eu já conhecia, ele é sensacional. É assim, perfume pro dia a dia, que encaixa perfeitamente no clima brasileiro. Às vezes vem sem tampa, às vezes tem os adesivos, assim, mas o que importa é que o perfume é original. E o Karar também mandou pra mim o perfume da Sapiente Anish, esse aqui, que é o lançamento, o Aloha. Esse aqui eu tô pra fazer resenha já, viu, gente? Ele é um perfume bem fácil de ser entendido, de ser compreendido. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, perfume com laranja e neroli. Ele tem outras notas, tal, mas é isso que se sobressai mais. Então, pra você que gosta do perfume Terre d'Hermesse, Terre d'Hermesse Parfum, mas de repente acha ele com uma laranja muito forte, muito azedo em alguns momentos, esse aqui vai te atender melhor, porque ele tem um toque de laranja muito evidente, mas ele não tem, não é nem pro lado muito maduro, muito doce, e nem pro lado muito amargo. Ele fica ali no meio termo, mas ele é um perfume com personalidade. O Aloha, muito indicado da Sapiente Anish, eu vou deixar o site pra vocês aqui, entrem lá depois, baita perfumão, eu falo dele em breve. Deixa eu falar agora de alguns perfumes contratipos, e o primeiro que eu vou falar, é engraçado que eu vou falar de contratipo e decante ao mesmo tempo, né? O decante de perfume de 5ml. Esse aqui é o seguinte, eu comprei uns decantes lá com o Guido decantes, e ele mandou esse perfume da Tera Cosméticos, o Cirrus, ou Cirrus, que é contratipo do Fierce de Abercrombie, tá vendo? Eu não tenho esse frasco da Tera Cosméticos ainda, e eu tô usando ele hoje, hoje eu tô usando esse perfume, ele é maravilhoso. Gente, olha, vou falar uma coisa pra vocês, você quer um perfume similar ao Fierce? É, compra no escuro esse perfume aqui, eu garanto que você vai gostar, é impossível não gostar, ele é quase idêntico, ele é quase idêntico ao perfume Fierce, e ele tem evolução, ele abre mais fresco, com toque de limão, alguma coisa nesse sentido, e depois ele vai pra aquela vibe super jovial, despojada, alto astral que o Fierce tem. Maravilhoso esse perfume. Eu vou deixar tanto o Facebook do Guido Decantes, tá passando aqui, porque ele vende decantes também dos perfumes da Tera Cosméticos, se você tem curiosidade em conhecer os perfumes contratipos das grandes marcas mundiais, entre em contato com o Guido Decantes lá, que ele tem esses decantes aqui pra vender, ok? Agora, se não, você faz assim, entra já direto no teracosméticos.com.br, tem uma vasta, uma gama enorme de perfumes contratipos lá, de excelente qualidade, que eu indico demais, e sempre repito, tenho muito orgulho de ter lançado a Tera Cosméticos nos canais de YouTube, gente, é um orgulho muito grande que eu carrego, porque é uma marca maravilhosa de contratipos. Outro perfume contratipo maravilhoso, gente, isso aqui é, virou uma obra-prima da Nuance, gente, deixa eu mostrar aqui, esse é o Nuance 40, que é contratipo, é similar do Allure Home Sport tradicional. Que coisa impressionante, como ele é parecido com Allure Home Sport, e a performance também é muito parecida. Ele consegue trazer aquele toque fresco e cremoso ao mesmo tempo, que é característico do Allure Home Sport, versatilidade total, é até mais versátil que o original, tem uma fixação muito legal, exala bem, pô, não tem o que falar, gente, é maravilhoso. Entra lá na Nuance.com, é o número 40, esse perfume aqui, tem o cupom JB6 que dá desconto pra vocês. Muito, muito, muito similar, mega indicado. E claro, não posso deixar de citar um perfume da In The Box Perfumes, né, todo mundo tem comentado muito nos grupos de Facebook sobre os perfumes da In The Box, querem o perfume, querem saber quando voltam os estoques, esse aqui tá com estoque lá no site, que é o Armani Cold Profumo, ou Cold Promen, que é o nome dele, né. Gente, fava tonka, âmbar e couro, tudo aquilo que o Armani Cold Profumo tem de melhor, está presente aqui nesse frasco de perfume. E o melhor, fixa muito e projeta, fixa e projeta, é uma bombinha esse perfume aqui, doce, sensual, baladeiro, pegador. É um baita perfumão da In The Box e olha, eu vou dizer pra vocês, quem compra não se arrepende, viu, todo mundo que tem comprado esse perfume tem dado um feedback positivo pra mim. Realmente um perfume maravilhoso e claro, na concentração ou de parfum, como vocês estão vendo aqui, que é o que a In The The Box trabalha nos seus perfumes, né. Deixa eu trazer pra vocês um perfume importado da Mont Blanc, é o Mont Blanc Legend Spirit, nesse frasco branco que é lindão, né. Ele já teve num vídeo dos perfumes elogiados da minha coleção, tá passando aqui, assistam depois que vale muito a pena. Gente, ele é muito parecido com o Invictus Aqua, só que muito mais barato, um custo muito mais acessível e a qualidade é maravilhosa, a qualidade é Mont Blanc, né gente, não precisa falar nada. Os perfumes da Mont Blanc são sensacionais, eu gosto de todos eles, nunca comprei um perfume da Mont Blanc que eu experimentasse falar, ah, esse aqui não vale a pena, esse aqui é ruim, é esquisito. Não, não, e esse aqui, jovial, despojado, versátil, pra uso diário, é um perfume aquático, muito, muito alto astral, muito gostoso de usar, é um perfume quase que divertido, eu diria. Maravilhoso, em breve eu faço resenha completa dele e tá lá na perfumesdegrife.com.br, viu, acessem lá. Claro que eu não podia deixar de citar um The Quente que eu adquiri com a Rainha dos Decantes, a Milu, que é o Terre d'Hermes Parfum. Dá uma olhada aí, opa, agora focou. Ah, pensa num Terre d'Hermes bombado, é esse aqui. Ele é bem potente, é bem forte, é bem presença e eu acho ele mais, mais maduro, ainda mais, é, homão. Eu acho que ele é mais opressor ainda que o Terre d'Hermes tradicional. Um perfumão sensacional, incrível, que fixa horrores, gente. Ele não sai da pele e da roupa de jeito nenhum, nem por decreto. Baita perfumão pra quem gosta da nota de laranja, bem trabalhado, uma coisa assim, opressora, masculina, viril, que passa uma sensação de luxo, poder, riqueza, elegância. Entra lá no facebook.com.br, Rainha dos Decantes, que a Milu tem esse decante maravilhoso pra vender esse e outros perfumes importados também. Um abração, Milu! E antes de entrar nos três favoritos do mês de março, deixa eu citar esse aqui, o Taxi da Coffin Luxe. Gente, esse perfume é impressionante como ele tem um desempenho muito legal, ele é muito gostoso e muito barato. Esse aqui é o pessoal da Gira Ofertas que mandou pra mim, tá certo? É um perfume, gente, que lembra muito o Dracar Noir, que é um perfume importado, né, de Guilla Roche, e eu gosto muito, inclusive, e esse aqui lembra bastante. Então, no dia a dia, eu tenho usado demais esse perfume, porque ele encaixa tanto nos dias mais quentes, quanto em dias mais amenos. Ele tem uma versatilidade grande, é um perfume que consegue ser fresco, masculino e viril ao mesmo tempo. Maravilhoso, gente! Olha, é uma compra 10 pra vocês, qualquer pessoa que quiser um perfume barato, marcante, esse aqui é um perfume legal. E agora vamos aos três primeiros, gente. Primeiro, quero mostrar esse aqui, o terceiro colocado nos favoritos é o Ferrari Leather Essence. Você pensa numa nota de couro bem trabalhada. Agora multiplica por dois. É o que você tem aqui. Não tem, gente, é uma coisa absurda. A qualidade da nota de couro no ingrediente utilizado aqui nesse perfume Ferrari é qualquer coisa de surreal. Tudo nele é lindo. O frasco é lindo, pesado, a tampa é super bem trabalhada, tem couro aqui na tampa também. É couro costurado aqui, gente, como vocês podem ver no frasco. E o perfume é como se você entrasse no carro da Ferrari. Vestido com um terno slim bem... não é só despojado, né, mas de alto luxo, de alto padrão. Pessoa... isso aqui cheira riqueza, cheira luxo, cheira sofisticação. Não tem como, é impressionante. Parece até um couro encerado em alguns momentos de tão perfeito que é Ferrari Leather Essence. Obrigatório pra quem gosta da nota de couro na perfumaria. O segundo colocado, gente, é assim, ele fica meio entre o Dior Homme, a linha Dior Homme, Valentino Homme, Valentino Homme Intense. Alguns falam que lembra até mesmo Dior Homme Parfum, que é o Malabar da House of Hout, perfume de nicho nacional em concentração eau de parfum. Isso aqui vale cada centavo, tá, gente? Deixa eu mostrar um pouquinho pra vocês. Eu tenho que falar mais desse perfume em breve, mas é uma casa de nicho nacional, certo? Muito bem feito, muito bem trabalhado. E ele, gente, é uma mescla, assim, de um perfume meio retrô, meio vintage, assim que você borrifa na pele. Depois ele apresenta um aspecto picante, deixa o perfume meio aquecido, meio quente, sensual. Depois ele vai pra um lado mais cremoso, como se fosse algo achocolatado, como se fosse algo meio na base de um caputino ou algo do tipo, com amêndoa, com fava tonka. A nota de íris aqui é maravilhosa, por isso lembra, às vezes, a linha Dior Homme, sabe? Dior Homme tradicional, Valentino Homme, algumas pessoas falam até o Dior Homme Parfum, mas enfim. Se você gosta de perfume com nota de íris, trabalhada como na linha Dior, é impossível você não gostar desse perfume. Muito bem feito, muito bem construído, uma grata surpresa da perfumaria nacional. E hoje, talvez, seja o perfume de nicho nacional que eu mais gosto, tá? Eu tenho vários, já experimentei vários, todos eles têm as suas peculiaridades, mas esse aqui, assim, ganhou meu coração, cara. Como ele é gostoso, agradável, é elegante e é sofisticado. Maravilhoso, malabar da House of Houth. E claro que o favorito do mês, eu acho que vocês não têm a menor dúvida do que eu vou mostrar, quem tá acompanhando o canal já sabe, que é o Pegasus de Parfum de Marley, ou Parfums de Marley, como você quiser chamar, certo? Olha, dá uma olhada nisso aqui, dá uma olhada nesse perfume aqui. Vê se é bonito ou não. Você acha que o frasco dele é legal, é bonito, é chamativo ou não, é feinho? Isso aqui é a coisa mais linda, só que mais legal do que o frasco é o aroma. Tá? É uma bomba, é um perfume bombástico, é um perfume pra quem quer chamar atenção, é um perfume pra quem quer sair na balada e chamar muito atenção, chama mais a atenção que qualquer outro perfume que estiver à sua volta. Uma bomba de baunilha, uma bomba de amêndoas, é uma coisa de louco esse perfume, como ele fixa, como ele projeta, como ele é gostoso, como ele é viciante, tá? Esse perfume aqui tem decantes à venda na guelniche.com.br, tá aí. É simplesmente nota mil, cara, é assim, eu tô fascinado, tô apaixonado por ele, acho que jamais vai sair da minha coleção, não tem como conviver sem um perfume desses, porque a qualidade da baunilha que tem aqui é algo surreal. E é um perfume compartilhável, tá? Homens e mulheres podem utilizar sem problema nenhum. É coisa maravilhosa. Deixa eu ver aqui, onde que eu não borrifei perfume ainda, hein? Eu borrifo tanto perfume pra fazer os vídeos. Olha isso, gente, ah, pelo amor de Deus, para. Pelo amor de Deus, isso aqui, esse perfume é perfeito, é uma dádiva dos deuses, é uma coisa absurda. É bom, é bom de um tanto que não dá pra explicar pra vocês. Eu vou fazer resenha dele em breve, tá? Mas entra lá na guelniche.com.br e tem cupom de desconto pros decantes de 5 e de 8ml. Por menos de 100 reais, você conhece essa beleza da perfumaria. E que beleza, gente, que coisa impressionante, como ele é bom, como ele é perfeito, como ele é maravilhoso. Então tá aí, gente, os perfumes favoritos do mês de março de 2018. Espero que vocês tenham gostado, já se inscrevam no canal, deixa o like e, ó, clica no sininho, não esquece. Um abração e até a próxima. Tchau, gente!